Show da Virada! Hoje, grandes feras da nossa música se encontram para comemorar a chegada de 2013. Vamos curtir uma festa cheia de energia com a participação de Veste Sangalo, Paula Fernandes, Zeca Pagodinho, Alcione, Sorriso Maroto, Capital Inicial, Jorge e Mateus, Turma do Pagode, A Bateria da Vocidade Independente, Naldo, Aviões do Porró, Chiclete com Barana, João Lucas e Marcelo, Zezé de Camargo e Luciano, Tiaguinho, Gustavo Lima, Luan Santana, Latino. Hoje, depois de Salve Jorge, tem Alto Astral, tem Show da Virada no fim de ano da Globo.